Só no mês passado, as exportações superaram as importações em quase 4 bilhões de dólares. O agronegócio representou cerca de 40% das vendas no mercado internacional, impulsionado principalmente pela soja e carne. Mas os produtos industrializados também vêm se destacando, com vendas significativas de aviões e automóveis brasileiros. Em setembro, houve aumento no preço dos produtos exportados. Chamou a atenção um aumento dos preços dos bens exportados. Aumentou mais de 2%. Isso não ocorria desde novembro de 2014. Então tivemos um aumento do preço do minério de ferro, principalmente. Tivemos um grande volume de petróleo embarcado também. Isso tudo ajuda no resultado do mês. A Organização Mundial do Comércio disse que o Brasil ganhou maior relevância em 2016 por vender mais mercadorias e importar menos em 2016. Entre as grandes economias, o país foi o que mais aumentou as exportações e o que mais reduziu as importações. De janeiro a setembro, o saldo positivo foi de mais de 36 bilhões de dólares, o maior da série histórica. A previsão do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços é que a balança comercial brasileira feche o ano com um superávit entre 45 e 50 bilhões de dólares, um recorde. Para este economista, o aumento das exportações contribui para aquecer a economia. O país pode ser tratado como a gente trata uma empresa. É melhor vender mais, entrar mais dinheiro do que sair, do que comprar mais. Então nós estamos vendendo com sobra, nós estamos vendendo com lucro. Isso significa que nós temos tendência de ter as nossas finanças equilibradas. Então nós estamos vendendo com isso.